E a gente está chegando, viu? Quarta-feira, o desligamento do sinal analógico em todo o estado de São Paulo. A Seja Digital realiza hoje um feirão para vender a preços populares o kit digital para quem não participa de nenhum programa social. A Cláudia não perdeu tempo e chegou até a Praça Pedro de Toledo, em Berigui, antes mesmo do caminhão com o kit digital chegar. É que a mãe dela tem daquelas televisões mais antigas. Isso, vim procurar para minha mãe, porque ela é de idade, então eu vim comprar para ela. Ela, no caso, ela tem duas TVs. A gente tem que ver, né? Comprar o aparelho para... Ela gosta das novelinhas, né? Do SBT, ela adora. Não dá para ficar sem, né? Então, tem que correr atrás. O sinal analógico vai ser desligado em todo o estado de São Paulo na quarta-feira. A média de preço de um kit digital com conversor e antena é de R$ 150. O seu Sebastião vai economizar bastante hoje por aqui. É muito caro, né? Então, para a gente comprar é mais difícil. Então, já tendo essa possibilidade de a gente poder ganhar, também, ou comprar mais barato é melhor, né? Hoje o caminhão fica em Berigui até às seis da tarde e depois vai para Aracatuba. A Seja Digital fez uma parceria com uma loja aqui de Berigui, também em Aracatuba e ontem em Penápolis. Então, esse valor vai estar a R$ 99 e a Seja Digital, se der algum problema, ela não tem obrigação nenhuma em trocar esse produto. É direto com o fabricante. Então, é para quem não retirou o seu kit gratuito e ainda vai precisar desse kit completo com conversor e antena. Muito legal. E olha, o feirão segue até às seis horas da tarde na Avenida Governador Pedro de Toledo, 245 em Berigui. Lembrando que o desligamento não vai ser prorrogado, portanto, se você tem alguma dúvida, quer tirar alguma informação, o telefone é o 147 e o site é o sejadigital.com.br. Lembrando que o desligamento não vai ser prorrogado, não vai ser prorrogado, não vai ser prorrogado.